bem-vindo combatentes a mais um vídeo no canal do nand mortal kombat mobile e hoje vou fazer aquele pack open infelizmente velho nossa eu tenho que contar pra vocês compartilhar uma frustração minha que estava tendo aquelas promoções várias promoções diga-se de passagem né eu estava esperando aí acabar a promoção estava informando que seria cinco dias para acabar e aqui fala que eu não tenho wi-fi como assim e acabou em um dia depois teve outro pacote foi o primeiro corrompida depois teve outros pacotes depois teve desconto no pacote desafio teve vários descontos aí eu perdi tudo porque eu estava viajando né eu gostaria de ter gravado para vocês e eu tinha como meta inicial soubesse que estava trocando de pacote todos os dias eu gravava lá com a barulhada da onde eu estava na viagem e estava nem aí só para trazer um pack open diferente para vocês o meu objetivo era completar pelo menos uma carta de cada uma maioria dos pacotes diamantes só tem uma carta então vou tentar pegar o scorpion o johnny cage aqui nesse pacote que a cast cage já tem só para montar o time aí completo da força de ataque tá assim que eu conseguir os dois aí eu paro de abrir esse pack para economizar para futuros descontos de pacote diamante bom então vamos lá começar essa historinha vamos lá estou no wi-fi que misericórdia em pelo menos o pacote está bonito né e agora que vai ficar mais rápido também vai ficar até melhor para editar e começamos até legal né eu gosto destruído eu não acho ele ruim não e aí está no nível de fusão 5 é eu tô precisando muito aqui é do ranzo rassati tá que vem aqui nesse pacote porque para fazer o desafio da geide eu acho que eu não vou conseguir completar vou fazer um vídeo vídeo posteriormente para vocês da onde eu consegui chegar com o desafio da geide finalizando aí as torres pelo menos os últimos andares de cada torre e vocês verificarem até onde eu cheguei na última torre dela que tá osso meus escorpios não tão bom o suficiente beleza muito bom não é um ranzo rassati que a gente precisa mas pelo menos não tá aquele que a gente gosta então já vale a pena é é ver aí a primeira carta diamante mas veio logo a carta que eu já tenho meus parabéns em comecei com uma sorte da hora vamos aí continuar que ainda temos muitas oportunidades de conseguir o johnny ou escorpion nesse pacote o taquedão beleza como não vou reclamar porque é uma carta que eu quero cosplay também é uma carta que eu gosto pra caramba então beleza por enquanto eu não tive muitas cartas para reclamar não não tô conseguindo diamante mas tá vindo cartas do pacote desafio que eu gosto pra caramba é agora já não vê uma carta que eu acho tão legal assim né mas faz parte também né uma hora tem que ver alguma coisa que desagrada não é possível né é tremou gosto pra caramba dele principalmente no meta atual né devido a nova gameplay ele ficou bem mais interessante né então ponto positivo ó já tá nível 8 em tá chegando lá o sector também tô gostando pra caramba dele dos tribor que assim comparado ao sarx ficou ruimzinho demais com atualização 2.2 o sector deu uma melhorada boa aí viu então valeu a pena aí por enquanto tá vendo cartas boas que bom é o craque também é uma carta boa ó nível de fusão 10 beleza tá bom você não precisa ver mais não tá craque é essa aqui é outra carta que eu não gosto também né precisa voltar também não tá com o talcão sério isso mesmo olha aí já começou a ficar interessante só falta um para nós completarmos a coleção do desse pacote diamante aqui né tem muita coisa pra ler então não vou ler agora não 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 gosto de você não johnny cage ele não é de todo mal quando você tem a sony né mas não é uma das melhores opções disponíveis que a gente gostaria de receber agora né ah isso aí é boa que tá no lucro meu eu sou fã dela né então já que não tá no nível 10 né então pode vir aí mais umas duas ao invés de querer escutar o cã da vida né fala tá sério e aí completamos a coleção gasta aí aproximadamente cinco mil e alguma coisa tinha mais de nove mil né fechamos aí as três cartas diamante que eu tava precisando e agora esperar ver se vai lançar mais alguma promoção de pacote já que todo dia tá um pacote diferente vamos ver se vai aparecer algum pacote novo aí se aparecer algum pacote novo diamante com esse desconto de 33 por cento com certeza eu vou abrir eu gostaria apenas de completar mesmo a coleção e se sair também promoção do pacote ouro eu vou querer né pacote diamante não sei se eu falei errado mas isso aí também desconto aí do pacote ouro com certeza eu vou abrir ele aqui os 33 por cento porque eu não tenho todas as cartas fusão 10 do pacote ouro mas essa aí finalmente consegui completar um pacote de diamante acho que é o primeiro pacote de diamante que eu consigo fechar o time não tem um guerra fria também né o guerra fria eu tenho mas eu consegui eles antes eles virarem diamante mas é isso aí eu gostaria só de deixar a reclamação na registrada aqui em vídeo que igual aqui eles não colocaram data de expiração talvez deve esperar hoje a tarde se pegar o prazo dos outros dias por isso que eu já gravei o vídeo aqui e se sair um novo pacote aguarda aí que vai ter um novo pequeno open tá bom no mais eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido a minha sorte eu não fiz o vídeo de abrir no peck porque eu tinha muito peck para abrir com comentários né então vai ficar um vídeo muito extenso então eu vou fazer um vídeo de respondendo comentários da audiência em breve tá bom como já prometi nos vídeos anteriores e avaliando pelos peck open que eu fiz anteriormente que já tem aqui no canal eu acho que esse foi com conseguir mais diamante menos alma né 5 mil almas aproximadamente conseguir 2 diamante pegando como base aí o mk11 que foi o que eu tentei mais vezes eu praticamente usei não consegui completar o time né completei o time aí mk11 graças à guerra de facções mas depois de um pequeno open eu consegui tirar uma segunda carta aí do subzero mas é bem punk mesmo consegui aí alguma carta do pacote diamante caso abra posteriormente um novo desconto de pacote eu vou fazer a gravação do vídeo espero muito que saia o desconto do pacote ouro aí para mim se sair o desconto do pacote ouro vai ajudar bastante aí subir o infernal e o ninjutsu né para quem sabe tentar subir de level aí o evento né do desafio ancestral da gente que tá tenso eu acho que vou ficar paradinho na reta final mas qualquer forma como mencionei no início do vídeo caso eu não finaliza vou mostrar para vocês até onde cheguei né infelizmente eu não tenho nenhum escorpio nível de fusão x no mais eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido a minha sorte eu não fiz o vídeo de abrir no peck porque eu tinha muito peck para abrir com comentários né então fica um vídeo muito extensa então eu vou fazer um vídeo de respondendo comentários da audiência em breve tá bom como já prometi nos vídeos anteriores então essa semana eu acho até o fim de semana eu devo responder fazer um vídeo só respondendo comentários aqui do canal deve demorar um pouquinho aí porque eu tenho alguns vídeos ainda para lançar na frente como os desafios da semana que eu ainda nem finalizei eu vou fazer os desafios da semana né que é desafio ancestral vou trazer para o canal posteriormente eu trago aí o respondendo os comentários da audiência então espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje se quiser mais vídeos de mortal kombat mobile playlist na descrição quiser jogar jogos diferente também playlist na descrição não esqueça de dar aquele like se você gosta do canal quer ver ele crescer e se inscrever caso você não seja inscrito e acompanha sempre os vídeos aqui desse canal eu vou ficando por aqui e nos encontramos até o próximo vídeo de combatex valeu e fui e aí